O que é a latinha? Ah, 180. Fim, 180. Se, eu não tenho esse ano aqui, de ver. Fim! O que é o seu nome? Cento e o que é? Famílias, atenção. Cinco segundos para a resposta. Vai. A família Dungelo e Varginha, contou para a resposta. E de dar. A família T. Chega. O Ceará, contou para a resposta. E de bola. A resposta correta é? E de dar. A família Rangel abre agora, para a certa vantagem, com quatro perguntas e com quatro respostas corretas de verdade. Nós temos ainda a família número 8, 9, 10, 11, 12, 12, 5 minutos. Portanto, se a família Rangel, de dois e varginha, acertar a próxima pergunta, independente da família seriam se acertar ou errar, ela leva a vida final. Você sabe que você vai acertar ou errar, ela leva a 8. Então, vocês estarão a 9, até a 11, a 12, a mais 4. Deuses acertarem só a 4, a mais 4, a mais 4, a mais 4.